Primeiro é o seguinte, não é aceitável, sabe, as pessoas tentarem criar uma imagem negativa de uma pessoa da qualificação do Márcio Pochmann. O Márcio Pochmann é um dos grandes intelectuais desse país, é um rapaz extremamente preparado, sabe. E esse rapaz, eu escudei ele porque eu confio na capacidade intelectual dele, ele é um pesquisador exímio. Agora algumas pessoas que possivelmente, sabe, queriam ir para lá, ficam colocando dúvidas sobre a idoneidade do Márcio Pochmann. Eu queria dizer ao povo brasileiro que o Márcio Pochmann, se tiver dez pessoas da mais alta, 100% idônia nesse país, um é o Márcio Pochmann. Queria só dizer isso. E dizer o seguinte, a Simone sabe que o Márcio Pochmann é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda clareza ela ponderou que era importante terminar o censo, fez o censo, terminou o censo, agora o Márcio Pochmann tem uma posse como, sabe, presidente, como diretor do IBGE. É só isso. Ah, mas os fascistas estão dizendo, ah, mas ele vai manipular dado a favor do governo. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Quem tem uma história nesse país, como é que vocês me ajudaram a construir, não vai precisar de manipular dado para poder fazer as coisas nesse país. Quanto mais verdadeiros forem os dados, melhor para quem governa. Quem gosta de dados mentirosos, caiu fora. Quem gosta de mentira, caiu fora. Quem gosta de fake news, caiu fora. O que nós queremos são os dados do jeito que eles estão, como for apurado, com a maior clareza e a maior realidade. Por isso, eu quero dizer para você, Ushua, o Márcio Pochmann é um homem 100% íntegro.